Alô galera, aqui quem fala é a Dede Nascimento e sejam bem-vindos ao nosso canal, antes de tudo não se esqueçam de se inscrever, deixa aquele like e ativa o sininho pra ficar por dentro de todos os babados e vamos falar do cantinho da Jé de novo, de novo e de novo, pois é Brasil o que que a Jé fez dessa vez, Dede? no vídeo que ela soltou agora há pouco, ela foi fazer o teste de gravidez pois é gente, pra tirar dúvida de todos se ela está ou não está grávida pois no vídeo com a amiga, fizeram uma brincadeirinha que deu para entender sim que ela estava grávida e ela veio falar se está realmente ou não gente então ela fez o teste junto com o seu guarda-costas que não sai mais do lado parece que tem velcro ali ou é cola não sei qual dos dois é que cola os dois, mas os dois não desgrudam mais gente tem um substituto pro Paulão, o céu é o limite, só que não agora vem aí o John John gente, que largou do emprego pra ficar debaixo da saia da mulher mas vamos ao que interessa então gente, ela fez o teste, os dois lá, ele dando aquele suspense que ele já tem intimidade com as câmeras mas não é mesmo tudo que ele queria né John, oh coisa boa né então é isso gente, fizeram um suspensezinho e mostraram o resultado que foi esse aqui deu negativo e ela veio falar pra mostrar pras pessoas que falaram que ela está grávida que ela adiantou o casamento por estar grávida e não ela não casou grávida, mas é um desejo dos dois isso sim ter filhos, tanto da parte dele, quanto da parte dela mas foi bem conversado entre eles e tudo que acontece também conversam com as crianças assim eles falaram gente mas a G falou que ainda está se prevenindo será gente, pra não vir um baby agora porque gente, eles já estão se estabilizando ainda e pra que a pressa não é mesmo? já que teve pressa pras outras coisinhas a mais então é isso, ela mostrou o teste negativo para provar que não está grávida que a correria toda do casório não foi por causa da gravidez mas que já já pode vir baby porque é a vontade do casal sim ter um baby deles já já será John, pai de 3 e G, mãe de 5 eu acho que não vai demorar muito pra esse babado acontecer e vamos ficar atentos às cenas dos próximos capítulos que como eu já falei, que a G é babado, confusão e gritaria e aproveitou do bafafá pra fazer o que gente? um vídeo eita, essa aí gente é marqueteira mesmo sabe trabalhar no tutube hein porque com teste de gravidez esse vídeo vai lá pra cima e fica em alta não é mesmo? o que o povo adora ver gente uma fofoquinha de gravidez então ela é quem esperta e tá fazendo dela gente pois é, porque agora é obra é aluguel, alimentação e tudo mais né porque parece que o John John não trabalha mais sempre está com ela então alguém tem que arcar com as dívidas e despesas não é mesmo Brasil? então tituquinhas o vídeo foi esse espero que tenham gostado e deixa aqui nos comentários o que vocês acham e se você for novo ou nova continue aqui comigo fiquem com Deus bye bye e até a próxima